Quando falamos que o capoeirista é historicamente um agente político envolvido em questões sociais, sempre aparece alguém perguntando Vocês falam contra o machismo, a homofobia e dizem que a capoeira é uma luta política. Então eu vou perguntar, onde estavam os capoeiristas na hora do saque ao Brasil? Eu vou te contar onde os capoeiristas estavam. Na hora do saque ao Brasil, os capoeiristas estavam nos navios negreiros, sendo exportados com mercadoria. Na hora do saque ao Brasil, os capoeiristas estavam nas senzalas apanhando. Na hora do saque ao Brasil, os capoeiristas estavam nos quilombos lutando. Na hora do saque ao Brasil, os capoeiristas estavam nas maltas fazendo o quê? Política. O saque ao Brasil não começou há 10 ou 20 anos. Nem os capoeiristas começaram a fazer política nesta eleição. São 500 anos que os capoeiristas fazem política nas rodas, nos encontros e na resistência de quem trabalha com cultura negra num país que insiste em tentar apagá-la.